Olá, eu sou a Amanda da Sematec e hoje eu estou aqui com o Paulo da empresa Paulo Ferros. Paulo, conta para a gente um pouco do segmento da sua empresa. A minha empresa, como você mesmo disse, é o Samuel de Guarulhos, segmento de pedra e areia. Estamos já há 20 anos no Rambo e, graças a Deus, estamos contentes. Estamos acreditando na economia do país e também com a máquina que adquirimos de vocês ainda sem. Estamos muito contentes. E quantas máquinas vocês têm hoje? Hoje, por enquanto, temos uma. Uma máquina. E qual o modelo? É a 618B da Sematec. Há quanto tempo vocês têm esse equipamento? É aproximadamente um ano. Um ano? E o que deu para perceber da marca? É uma marca, como a gente vê, é uma marca boa, econômica, uma máquina robusta, versátil, que atende às minhas necessidades. Está atendendo perfeitamente às suas necessidades. Exatamente. Legal. Obrigada, Paulo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.